Olá, eu sou o Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do 15 MPP. Esse é um quadro do Matemática para Passar que criamos para interagir com vocês. Como funciona? Marcão, quero participar. Como funciona? Toda segunda e quarta publicamos as questões nas nossas redes sociais e na terça e na quinta nós corrigimos. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Não só do Quis, mas das aulas. Toda semana nós liberamos a programação das nossas aulas, das nossas lives, nas nossas redes sociais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Marcão, eu tenho muita dificuldade para interpretar e resolver esse tipo de questão sobre calendários. Eu fico boladão. Marcão, por causa desse tipo de questão, eu desisto de fazer os concursos que têm raciocínio lógico. Eu sei, eu sei disso tudo. Por quê? Nós vivenciamos isso aqui no Matemática para Passar. Mas, tudo isso acaba, tudo isso acaba, quando nós mostramos a solução para os nossos alunos. E qual seria essa solução, Marcão? A tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o método matemática para Passar de Ensino. É isso aí. Então, o que vai acalmar o seu coraçãozinho? O que vai transformar? O que vai mudar aí? O que vai fazer você desbugar, destravar o raciocínio lógico? A tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o método matemática para Passar de Ensino. Vamos lá? Vamos aprender e aplicar na prática com o método MPP? Nessa questãozinha que você está bugado? Vamos lá, que você ficou bolado? Então, está aí a questãozinha, caneta e papel na mão, caneta e papel na mão, vamos lá, a correção do quis, para cima deles. Olha aí a questãozinha, vamos lá. Primeira coisa, família, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E a primeira técnica do método MPP, a primeira técnica, ela te ensina a interpretar as questões. E o nome da primeira técnica é Método 250. Tá legal? O nome da primeira técnica do método MPP é Método 250. Tá legal? Primeira técnica, o nome é Método 250. Tá legal? E por que tem esse nome? Por que tem esse nome, Método 250? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é Método 250. E sem lero-lero, sem quiri-quiri-colococó, a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método dos 50 aníveis. Vamos lá. Começando aqui a questão. Então, no ano de 2023, o dia 1º de janeiro será um domingo. Nesse ano, o dia 10 de abril, que é o centésimo dia do ano, cairá. Então, família, interpretando aqui a questão, porque é assim que nós ensinamos no nosso curso, interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha sobre orientação temporal. É um probleminha clássico de calendários. Pô, Marcão, como é que eu sei que o probleminha sobre calendários? Pela característica. Pela característica. Toda questão que falar sobre meses do ano, falar sobre dias da semana, tem ali na sua essência a questão de data, meses do ano, dias da semana. Você já pode cravar aí que é um probleminha clássico sobre calendários. Então, interpretando a questão através do método dos 50, eu já sei que é um probleminha clássico sobre calendários. Já sei que é um probleminha sobre calendários. Então, já tem meio caminho andado. Eu já sei qual é o assunto. Já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que o problema está pedindo. Então, já tem aí meio caminho andado. Agora que eu já interpretei e já sei qual é o assunto, vamos colocar em prática a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Que é a técnica R. Que é a técnica R. Está dando um bugzinho aqui, que é a técnica R. Beleza? E com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de resolver a questão. Qual macete eu devo usar para resolver esse tipo de questão. Nesse caso, vamos utilizar uma técnica de resolução que será executada em quatro passos. Então, eu já vou colocar aqui, na técnica R, que eu vou utilizar uma técnica de resolução que será executada em quatro passos. Então, eu já interpretei e já sei o que eu devo usar, o que eu devo utilizar para resolver a questão. Agora, Marcão, beleza. Quais seriam esses quatro passos? Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Ó, probleminhas de calendários em quatro passos. Primeiro passo. Vamos lá. Primeiro passo. Caneta e papel na mão. Você vai contar o número de dias. Segundo passo. Ó, segundo passo. Você vai montar um ciclo com os dias da semana. Está legal? Você vai montar um ciclo com os dias da semana. E o primeiro dia da semana, né, do meu ciclo, será sempre igual ao dia da semana que o probleminha forneceu. Ou seja, o probleminha sempre vai te dar uma referência. Montou o ciclo, né, bonitinho. Qual seria o terceiro passo? Você vai fazer uma continha. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar o número de dias e vai dividir por sete. E o quarto e último passo, você vai escrever a palavra resposta. Olha como o método funciona. Vamos lá. Colocando em prática aqui o método. Primeiro passo. Eu vou contar aqui o número de dias. Só que nesse caso, nem precisa. Por quê? Porque ele fala aqui para a gente, ó, que no ano de 2003, 1º de janeiro, será no domingo. E nesse ano, dia 10 de abril, que é o centésimo dia do ano, cairá em uma. Então, ele já me deu o número de dias. Se ele está falando que é o centésimo dia do ano, então significa que nós contamos aí 100 dias. Então, já tem o número de dias. Beleza. Primeira etapa cumprida. Segunda etapa. Eu vou montar um ciclo. Eu vou montar um ciclo. E o primeiro dia da semana do meu ciclo é sempre igual ao primeiro dia, né? Ao dia, né? Perdão. Da semana que o probleminha forneceu. Então, o segundo passo é montar um ciclo. E o primeiro dia da semana do meu ciclo será sempre igual ao dia da semana que o probleminha forneceu. Vamos lá, para ver se você está antenado. Qual é o primeiro dia da semana que o probleminha forneceu? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o primeiro dia da semana que o probleminha forneceu? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você. Pô, Marcão. O primeiro dia da semana que o probleminha forneceu é o domingo. Então, eu vou começar o meu ciclo no domingo. E vou começar a contar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, se eu fosse no Reng Reng, a contagem se daria dessa forma. Aí, eu continuaria ali. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se eu fosse contar esses 100 dias, seria dessa forma. Só que agora, o que eu vou fazer para facilitar aqui a questão? Eu vou enumerar esse ciclo. Está legal? Eu vou enumerar esse ciclo. Então, vamos lá. O primeiro dia é domingo? Então, eu vou enumerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aonde bateu o sete, você coloca o zero. Daqui a pouco, você vai entender isso. Legal? Então, montou o ciclo, enumera. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aonde bateu o sete, você coloca o zero. Segunda etapa cumprida. Terceira etapa. Eu vou fazer uma continha. Eu vou fazer uma continha. Eu vou pegar o número de dias e vou dividir por sete. Então, vai ficar aqui, 100 dividido por sete. Vamos lá. Dez por sete vai dar um, vezes sete, sete para dez. Está faltando três abaixo zero. Trinta por sete vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito, para trinta, dois. Então, o resto dessa divisão seria dois. Então, terceira etapa cumprida. Última etapa. Agora, o milagre vai acontecer. Última etapa. Você não vai acreditar. Você vai escrever a palavra RESPOSTA. Por quê? Porque o resto vai me dar o quê? A RESPOSTA. Qual foi o resto? Dois. O resto foi dois. Aí, você vai olhar lá no ciclo qual é o dia da semana que está associado ao número dois. Qual é o dia da semana que está associado ao número dois? Segunda-feira. Então, o centésimo dia, que é o dia dez de abril, será numa segunda-feira. Aí, você vai olhar ali qual seria a opção. Letra A. Marca o V da vitória. e vai ser feliz. Então, família, o que você precisa para ser aprovado é do método MPP. Porque toda a questão, imagina, no nosso curso, você resolvendo várias questões, fazendo ali vários exercícios, seguindo ali a técnica. Cara, vai chegar um momento que você vai bater o olho na questão e vai até rir. Por quê? Você já sabe o que tem que fazer. Então, o método MPP, ele te dá esse empoderamento. Você vai ter certeza ali que você acertou a questão. Então, família, de boa, se você quer ter acesso a vários macetes iguais a esse, a várias técnicas de resolução igual a essa, se você realmente quer ficar na frente da concorrência, matricule-se agora mesmo no nosso módulo completo de raciocínio lógico. E esse curso, ele está com três bônus. Eu vou mostrar esse curso por dentro para vocês. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Nós oferecemos um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de raciocínio lógico, todo aquele raciocínio lógico, cobrado aí nos concursos. Você vai ter acesso a um suporte tira dúvida, você não está sozinho, e mais três bônus. Isso daqui seriam os bônus. E mais três bônus. Vai levar um módulo de raciocínio analítico, que é um tipo de raciocínio lógico que vem caindo em alguns concursos. Vai levar mais 30 simulados, totalizando 442 questões. E vai levar um e-book com 173 questões comentadas em PDF. Legal? E mais um ano de acesso pelo preço de seis meses. Na verdade, seria até mais um bônus. Então, família, se somarmos tudo isso que nós oferecemos, é matemática. Se somarmos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 33 e 88. O Júnior está colocando aí o link do curso, para você fazer a sua matrícula. e deixamos também aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. O número dele é esse aqui, o número do WhatsApp. É 021 9702 99443. Legal? Agora, conforme o prometido, eu vou mostrar para vocês o nosso curso por dentro. para você ver que tudo que eu falei, tudo está lá no nosso curso. Legal? Então, deixa eu colocar aqui para você ver bonitinho. O aluno é igual a Santomé, tem que ver para crer. Então, vamos lá. Está aí, está aí o nosso curso. Você vai comprar o curso, vai estar lá na área do aluno, senha e login, login e senha, pá, aí vai clicar aqui em vídeo aulas. Aí vai aparecer as disciplinas. Vai ter o vídeo de introdução ao curso, é importante, comece por aqui. E aqui, as disciplinas, né? Curso de matemática básica, aí você vai clicar aqui na aula, olha como é fácil. Já vai estar lá para você assistir, para você maratonar. Vai ter o material, vai ter a aula, e lá no final, como eu falei, você não está sozinho, e vai ter o suporte, tira dúvida. Você vai colocar lá adição, subtração, vai colocar lá a sua dúvida, se tiver alguma imagem, algum documento, você vai anexar e vai enviar. Olha lá, seu e-mail foi enviado com sucesso. Apareceu essa mensagem, um abraço, né? Geralmente, nós respondemos no dia seguinte, tá? No dia seguinte, nós respondemos, beleza? Já está lá respondido bonitinho para você. mas o prazo é de 72 horas, por quê? Caso aconteça alguma coisa, imprevisto, a gente tem esse lastrozinho aí para solucionar a pane, beleza? Mas é no dia seguinte, nós tiramos a sua dúvida. E assim, funciona, né, o curso, em todas as disciplinas, o raciocínio lógico. Vou clicar aqui, ó, vai ter lá o assunto, você vai clicar em proposição, vai aparecer a aula e você vai poder assistir de boa, legal? Ó, tá aqui, probabilidade, você vai assistir de boa. e assim vai. E lá no final, tem o suporte, tira dúvida, legal? Tem o suporte, tira dúvida. Então, família, é assim que funciona o curso, tá legal? Esse é o nosso curso e tudo bonitinho ali para você detonar nas provas, legal? Isso tudo aí para você arrebentar na provinha. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar aí o nosso grades, legal? Então, tá aí a oportunidade, né, de você estudar com a gente, de você ter acesso aí à caixa preta do método MPP, né, tá aí a oportunidade, matricule-se, agora é com você. Valeu? Muito obrigado aí pela sua presença, né, de coração, muito obrigado. E matemática é o quê, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.